Vamos falar de pesquisa em São Paulo e a primeira pesquisa depois dos embates Pabllo Massal vs Guilherme Boulos Foram dois debates que mexeram, mexeram muito com o quadro político de São Paulo E nessa pesquisa da Atlas Intel, o Boulos teve 28,5% de cego na liderança Em segundo lugar, logo atrás, vem o Ricardo Nunes, o atual prefeito, com 21,9% Ele que tinha 24,9% E o Boulos que tinha 32,7% agora só tem 28,5% Aí Pabllo Massal que tinha só 11,4% subiu para 16,3% A Tabo Tamaral segue ali no mesmo patamar com 12% O Datena também no mesmo patamar com 9,5% Olha, isso aí já demonstra a subida do elevador do Pabllo Massal Só que pelos números, tira voto tanto do Guilherme Boulos Como também do Ricardo Nunes Se você observar o que o Guilherme Boulos perdeu e o Ricardo Nunes Foi justamente o que o Pabllo Massal ganhou Então São Paulo aí começa a apertar e vamos ter uma eleição disputadista Eu vou só dizer aqui os dados da pesquisa 1.803 pessoas foram entrevistadas entre os dias 15 e 20 de agosto A pesquisa foi contratada pela Atlas Intel O grau de confiança é 95% a mais de, eu só 2% Está registrada no TSE sobre o número SP02504-2024 1.803 pessoas foram entrevistadas entre os dias 15 e 20 de agosto